E aí, gente boa! Como é que vocês estão hoje? Vim falar aqui pra vocês mais um pouquinho a respeito das dúvidas que surgem em torno da isotretinoína, que é o Roacutan. Se ainda não tá inscrito no canal, é a hora. Te inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo e também segue a gente lá nas nossas redes sociais. Pessoal, eu vejo muitas pessoas questionando, perguntando a respeito daquela piora que o Roacutan pode dar. Quando que dá? É em todo mundo que dá? Quando que melhora? Quando é a fase de piora? Muitas dúvidas a respeito disso. Então, eu vim aqui contar pra vocês que tem um nome, tá? E esse efeito de piora, a gente chama isso de flare-up. Não são todos os pacientes que vão apresentar. Olha, eu acho que eu posso contar nos dedos de uma mão os pacientes que eu tive com esse efeito de flare-up, tá? São muito poucos que apresentam. Mas é um efeito que pode acontecer sim e que a gente tem que informar o nosso paciente. O que é isso? É aquele efeito de piora. Parece, a sensação é que a acne tá saindo pra fora toda de uma vez. O rosto fica todo embolotado, todo empipocado. A pessoa se apavora, pensa, meu Deus do céu, eu comprei um remédio que é pra melhorar minha acne. Olha o jeito que tá meu rosto, tá uma caca, tá terrível! Calma. Isso pode acontecer, mas, como eu já falei, não são todos os pacientes que apresentam. E não é pra interromper o uso do remédio se porventura acontecer, porque isso é um efeito possível. A medicação, ela deve ser continuada e, como eu disse, é uma taxa muito pequena de pacientes. Não tem tempo pra isso acontecer. O que a gente mais observa é que, mais no primeiro mês ali de uso, mas eu já vi acontecer, não foi com o paciente meu, eu já vi acontecer no terceiro mês de uso. Então, a gente tem que ficar atento, tem que realmente acompanhar o nosso paciente, tá? Consciente, conhecer o nosso paciente, olhar bem pra ele. Agora, nessa época de pandemia, eu peço pra todo mundo te olhar a máscara, porque eu preciso ver como é que tá ali o rosto, o que que tá acontecendo com a pessoa. Lembrar até da pessoa, porque se ela chega de máscara, às vezes a gente nem tá reconhecendo quem é. Então, a gente tem que olhar, né? Nós somos dermatologistas, a gente trabalha com o visual. Então, não interrompam a sua medicação na dúvida, converse com o seu médico. Outra dúvida, também sobre tempo. É quando que o remédio vai começar a fazer efeito em mim? Gente, eu não sei. É em você. As pessoas, elas são diferentes, elas respondem de forma diferente. Eu já tive paciente que teve um bom resultado no primeiro mês de uso. Já tive paciente que teve bom resultado na metade do uso. E já tive paciente que foi ter resultado no último mês de uso. E já tive paciente que não teve resultado. Que eu precisei estender o tempo de tratamento pra que ele tivesse uma resposta boa. Já falei sobre tempo de tratamento, vou deixar o card aqui pra vocês. Mas o que eu quis dizer com tudo isso é que cada pessoa tem uma resposta diferente ao tratamento. E que ele é individualizado. Então, fica tranquilo. Veja como é que vai ser o seu caso. Converse com o seu médico. Não tenha medo de fazer pergunta pro seu médico. Que é dever dele te esclarecer todas as dúvidas. Era esse o meu recado. Curtinho, pequenininho. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.